Oi, oi, bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as leituras que eu programei para o segundo semestre do ano. Na verdade, já passamos, né, da metade do ano. Então eu separei aqui cinco leituras para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro e uma extra que eu vou tentar ler em dezembro também. Porque dezembro costuma ser um mês mais tranquilo e eu acho que eu consigo adicionar uma leitura aí para completar essas seis leituras do semestre. E julho foi um mês que eu praticamente não li, porque eu estava focada em trabalhar nos meus atendimentos então eu realmente fiquei devendo aí, eu até li, mas eu li livros que eu já tinha lido, né, como pesquisa mesmo para a criação dos atendimentos, então fiquei devendo aí um vídeo mais completo, né, sobre leituras para o semestre começando em julho. Mas eu acho que ainda está valendo, né, eu quero ler bastante sobre hábitos, né, então eu comprei aqui três livros sobre hábitos que eu quero ler nos meses de agosto, setembro e outubro. São meses que eu ainda estou bem produtiva, sabe, antes de chegar aquele momento de fim de ano ali que a gente para de ser um pouco produtiva e fica ali numa pegada mais inspiracional, eu acho, com Natal, Ano Novo, né. Bom, então o primeiro de todos que eu quero ler agora é esse aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele fala como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Eu achei bem interessante, assim, porque parece ser um livro diferente desses livros de hábitos normais. É um livro que não é muito curto, mas também não é muito longo, então eu acho que vai ser até tranquilo de ler durante o mês. Para setembro eu estou na dúvida, mas eu vou ler um outro livro sobre hábitos e eu acho que vai ser esse aqui, ó, o Micro Hábitos. Pequenas Mudanças que Mudam Tudo. Eu achei interessante porque é um pouco aquela pegada do essencialismo, né, de pequenos hábitos que mudam tudo. E eu achei, eu dei uma foliada nele, eu achei ele bem completo, assim, bem complexo, na verdade. Então pode ser um livro bem interessante, não sei. Eu não vi nenhum review sobre ele, na verdade eu só fui na onda do título, da capa. E eu já li um livro, assim, também, que fala sobre o Micro Hábitos e eu queria meio que comparar, assim, e também quero que me ajude, né? Eu acho que quando a gente lê esse tipo de livro, no final das contas a gente está querendo ajuda para a gente se mudar e também para a gente mudar os outros, quem está próximo de nós, né? No caso eu trabalho com isso também, com mudanças de hábitos, então para mim é muito importante ter essas leituras em dia. Para o mês de outubro, eu estou querendo ler esse aqui, que é o Hiperfoco, que também fala um pouco, né, sobre hábito, mas é mais sobre produtividade, eu acho, como trabalhar menos e render mais. Sabe aquele livro, Trabalho 4 Horas por Dia, por Semana? Então, aquele eu já tenho, né? E eu acho que é um pouco essa pegada, mas sem ser tão radical, talvez, com mais informação de... O que tem mais a ver com o nosso universo hoje, fala de meditação e atenção plena, enfim, várias coisas que eu acho interessante que o livro do Trabalho 4 Horas por Semana não aborda, né? Aí é que fala que o Hiperfoco vai mudar definitivamente o modo como você trabalha, e eu acho que esse tipo de livro sempre abre a nossa mente. Estou doida para ler, na verdade, começaria hoje mesmo, mas a gente tem que escolher um por vez, né? Bom, aí para o mês de novembro eu já vou entrar em uma coisa mais inspiracional, e esse aqui é um livro que muita gente tem lido, né, que é do Ryan Holiday, O Ego é Seu Inimigo. Eu já li aquele livro do Osho, que fala do ego também, esqueci o nome agora. Acho que é o livro do ego. É sempre bom a gente estar trabalhando o ego na gente, né, Então eu acho que vai ser uma boa transformação, e é um livro que é muito comentado, então eu quero ler para ficar por dentro também. E já para o mês de dezembro, prepare-se para uma jornada provocativa que expande os limites da ciência atual e desafia a maneira como enxergamos nossa realidade. Você é o Universo. É o livro do Deepak Chopra com Menas Kafatos. Crie a sua realidade quântica e transforme sua vida. Eu estou achando, então, que esse livro aqui vai ser a maior viagem, porque ele fala sobre o surgimento do Universo, sobre o tempo, sobre fótons, como a vida começou. Então ele é meio que uma filosofia, assim, do Universo, falando sobre o cosmos. E eu adoro esse assunto, né, então eu acho que eu vou curtir. Apesar de não ser um livro, assim, que, ah, eu acho que vai mudar a minha vida, mas é bom para a gente pegar inspiração e até para a gente conhecer mais da gente mesmo, né, de onde a gente veio, que pode ser que tenha informações bem preciosas aqui. Então, Você é o Universo será o meu livro de dezembro. E o livro extra que eu estava comentando aqui com vocês vai ser esse aqui, que é lindo demais esse livro. Ele é o Bhagavad Gita, que é um texto clássico indiano. Muitas pessoas falam que ele é como se fosse a Bíblia dos hindus, né, porque ele conta uma história, é uma das obras-primas da poesia época indiana, composição mais popular da Índia, a obra hindu mais lida em todo o mundo e etc. E fala aqui que é um verdadeiro tratado de yoga, tão valioso quanto os yoga sutras. Na verdade, ele é no formato cântico, né, e ele se tornou um dos pilares do hinduísmo, só que ele, nessa versão aqui, ele é bem focado na yoga, porque eu acho que tem outras versões, sabe? Não sei muito bem, gente. Tem uma palestra da Luciliana Galvão no canal da Nova Acrópole, que ela fala sobre o Bhagavad Gita. Ela explica muito bem, então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, pra quem quiser primeiro, né, ver esse vídeo, entender um pouquinho do que se trata, pra depois ver se quer ou não comprar o livro. Mas eu achei lindo demais essa versão aqui, e inclusive ele vem também com um marcador de página, plásticozinho, todo bem cuidado, é como se fosse uma bíblia mesmo, assim, achei bem cuidadoso. E é lindo demais, eu tô usando inclusive pra decorar, porque, né, é lindo. E ele não é muito grande, tá vendo? Então eu acho que dá pra ler legal, assim, como um livro extra no mês de dezembro, ali perto do Natal e tal, e aí é um texto um pouco mais chatinho de ler, talvez, porque ele é muito clássico, mas ao mesmo tempo é uma história, né, então a gente acaba se envolvendo. E é isso, eu acho que com esses livros eu completo aqui as leituras do semestre. Eu espero que eu consiga ler todos, não sei se eu vou conseguir, porque, né, a vida vai acontecendo, mas eu vou deixar o link pra todos eles na Amazon, aqui na descrição desse vídeo. E eu quero muito que vocês comentem, dizendo se vocês já leram algum desses, o que vocês acharam, se vocês indicam, se vocês não indicam algum deles. E quero também dicas sobre outros livros, né, porque aí eu posso comprar, ler também, compartilhar aqui com vocês. E a gente vai tendo essa troca que eu acho super interessante aqui do canal do YouTube. E uma outra coisa que eu queria complementar antes de terminar esse vídeo, é dizendo que eu já gravei um vídeo também sobre os livros que eu comprei na Amazon Prime, no Prime Day da Amazon, que é uma série de livros que eu acho que eu vou ler mais pra frente, mas estão aqui já guardados. E outra coisa é que, não sei se vocês já sabem aí, mas eu incluo muitas leituras no meu dia a dia, né, então eu criei um método onde leituras motivacionais é um dos pilares, né, desse método, que se chama mescla. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse método, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal do Mescla que eu tô criando. E a gente vai falar bastante sobre a importância da leitura, né, principalmente a leitura motivacional, pra gente conseguir ter ali uma rotina mais regrada, com mais disciplina, com mais autodesenvolvimento, autoaprimoramento, né, desenvolvimento pessoal, que eu acho que é um assunto, assim, que muita gente tá interessada, né, principalmente quando você começa a estudar sobre espiritualidade, você quer estar sempre melhorando, crescendo, se desenvolvendo, então não tem como não ler, né, leituras que vão desafiar a gente e fazer a gente se tornar pessoas melhores, com melhores hábitos, né, por isso também meu foco em estudar sobre hábitos e mudança de hábitos e mudança de vida. Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comentem aqui, tá, gente, que eu quero saber tudo o que vocês pensam sobre essas leituras e até o próximo vídeo. Beijocas!